Olá pessoal, nós estamos aqui no interior do Ceará, no município do Trairi, num assentamento chamado Várzea do Mundau, e está acontecendo aqui uma celebração, uma festa, são 35 anos de aniversário do CETRA, que é uma ONG que trabalha, inicialmente trabalhou com a conquista da terra, com reforma agrária, e que agora que as comunidades estão com as suas terras conquistadas, estão com as suas casas, com as suas áreas, com seus terrenos, o CETRA iniciou um trabalho belíssimo de uso dessa terra, de uso sustentável dessa terra, são pequenos agricultores, a sua grande maioria. Então, através de técnicas simples e sustentáveis e comprovadamente corretas, essas comunidades vêm se desenvolvendo em uma agricultura familiar, usando agrofloresta, que é cultivando sem ter que desmatar, ou seja, unindo a floresta com a agricultura, sem precisar queimar, sem precisar cortar tudo, sem precisar estragar tudo para tentar dali tirar algum proveito alimentar. Não, o CETRA está provando através do seu corpo técnico, através das comunidades, que é perfeitamente possível, é perfeitamente sustentável você viver da terra. Nós estamos aqui, nós fomos contratados para fazer um documentário sobre esse trabalho, sobre esses 35 anos do CETRA. E com orgulho de estar aqui, hoje é o primeiro dia, nós estamos na festa aqui, olhem que coisa legal a gente está, nossa, no meio do interior, na frente de uma igrejinha, com umas bandeirinhas, uma pouca luz, a música do Luiz Gonzaga rolando. E esperando essa cerimônia de celebração do trabalho tão importante do CETRA. Música Ah gente, na verdade eu, depois que a gente saiu da Chapada das Mesas, no último dia que estava na Chapada das Mesas, você viu aí em algum episódio, eu escorreguei na cachoeira e eu tive uma pequena ruptura de um tendão aqui no ombro, super espinhoso. E aí eu estou em tratamento, tenho que fazer fisioterapia e aí o médico pediu para ficar com o braço imobilizado. Só que, enfim, tenho um trabalho, não posso ficar parado e aí vamos tentar aí ajeitar o braço e não parar de trabalhar. Música 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 Romário, eu queria que eu contasse um pouquinho também como foi que começou e como é que se desenvolveu a tua relação com o CETRA. Música Aê galera, estamos hoje concluindo um trabalho muito legal que fizemos nos últimos dois meses. Música É verdade, desde que a gente chegou de Carolina, eu tive meu problema no ombro, né, vocês viram aí no vídeo. E eu vou ter que fazer uma cirurgia que eu estou com dois tendões do músculo solto. Aí a galera que entende aí é o super espinhoso e o infra espinhoso. Só que nós tínhamos um compromisso de produção de um documentário, de um documentário para uma entidade, uma ONG chamada CETRA. Então, assim, foi um trabalho fantástico, um trabalho belíssimo. Conhecemos muitas pessoas, viajamos por vários municípios. Viajamos pelos municípios de Quixadá, Quixeramubim, Baturité, Tururu, Trairi e Itapipoca. Então, foram várias viagens por esses lugares, conhecendo várias pessoas, sempre acompanhada pela equipe do CETRA. Enfim, gente, foi tudo muito legal. Aí, nessa viagem, o Maui não veio, né, porque é muito quente e realmente eu acho que não seria legal para ele. Nessa viagem a gente teve o apoio do nosso amigo Juscelino. O Juscelino fez toda a parte de produção, né, eu estou com esse problema no braço, não posso, às vezes, levantar direito no tripé. Então, o Juscelino deu uma força grande para a gente. O Juscelino é um cara que sacrificou, deixou o José Walter para poder estar aqui com a gente. A gente sabe o quão importante é para as pessoas do José Walter, que moram no José Walter, não saírem das suas casas. Ele gosta de ficar lá, mas o Juscelino deu esse apoio aí e foi muito legal. Algum recado, Juscelino? Algum recado, hein, Juscelino? Eu quero agradecer por esses dias de convivência com esse casal maravilhoso e viver e ouvir essas histórias de luta aqui nesse documentário para o Cedra. Foi maravilhoso. Valeu. Bem legal esse trabalho, a gente ficou numa imersão, né, de histórias de vidas muito chocantes. Muita resiliência. Muita resistência. Então, assim, a história do Cedra, né, que a parte desse documentário é sobre isso, a história do Cedra, é muito bonita. Então, em breve vocês vão ver um pouco da produção. A gente vai colocar algumas imagens, sim, mas na verdade o documentário vai ser lançado só no ano que vem. Mas já temos novidades para 2018, já tem umas coisas acontecendo, então a gente vai vir com algumas novidades aí. Tchau, tchau.